Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler aqui São Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15. E disse, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão na serpente e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta foi uma das últimas palavras pessoais que Jesus disse a todo ser humano, não somente aos seus discípulos. Ele disse, Ide pregai o Evangelho a toda criatura. É por isso que eu estou aqui hoje pregando esse Evangelho. Talvez você é crente, talvez você não é. Mas eu estou aqui anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Porque é o mandamento de Jesus Cristo. E você pode também anunciar esse Evangelho hoje, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. compartilhando esse Evangelho, compartilhando essa mensagem agora mesmo. Nas suas redes sociais você estará fazendo a sua parte. Você estará pregando a palavra de Deus, mesmo que de forma indireta. Mas você estará fazendo a obra de Deus. Meu querido, quando Jesus fala isto, muitas pessoas imaginam. Então posso beber veneno que eu não vou morrer? É óbvio que vai morrer. Porque a Bíblia diz, não tentarás o Senhor vosso Deus. Quando o diabo estava tentando Jesus, ele disse para Jesus, então atira-te daqui de cima lá embaixo. Joga-te lá embaixo. Aí Jesus disse, está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Não é porque você é um crente, não é porque você crê em Deus, que você deve tentar Deus. Já que eu sou crente, eu vou beber veneno, que eu quero ver se eu morro ou não morro. Você vai morrer. Não faça isso porque vai morrer. Quando Jesus disse isso, porque muitos do seu povo seriam enganados por muitas pessoas. Comidas envenenadas. É por isso que muitos crentes têm o hábito de orar antes de comer. Antes de fazer qualquer refeição. Quem tem muito esse hábito é o povo americano. Você pode ver até nos filmes. Que os americanos, antes de qualquer refeição, eles dão graças a Deus pela refeição. Nós brasileiros não temos muito esse hábito, exceto alguns evangélicos. Também a maioria hoje não faz isso. Os evangélicos hoje já esqueceram da oração, esqueceram de ler a Bíblia. Hoje eles praticam outras coisas. Menos ler a Bíblia e orar. É por isso que nós vivemos o evangelho hoje que está praticamente falido. Esta é a verdade que tem que ser dita. Tem que ser falado. Hoje em dia você vê igrejas fechadas praticamente todos os dias da semana. E daí por diante. Mas enfim. Então meu querido, pregar o evangelho, ser crente, você precisa entender isso. Você prega o evangelho tanto diretamente quanto indiretamente. E nunca tentarás o Senhor vosso Deus. Nunca mostra para os seus amigos que você é crente ou você pode enfrentar qualquer situação que Deus vai te livrar. Não. Deus nos livra quando nós somos colocados em circunstância a qual nós não esperávamos. E aí Deus vem. Foi o que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Daniel não esperava que seria condenada a cova dos leões. Mas quando ele foi jogado lá dentro, os leões não tiveram poder sobre ele porque Deus o livrou. Porque Daniel não tentou a Deus. Bom, já que fizeram essa lei, eu vou orar, eles vão me jogar lá dentro. Como eu sou crente, Deus não vai deixar os animais me comer. Daniel nunca fez esse tipo de desafio. Então, meu querido, não desafia a sua fé em Deus. Não desafia Deus. Se as coisas te acontecer, elas vão acontecer. E Deus pode te livrar espontaneamente. Não porque você está provocando. Amém? Esta é a sua palavra de hoje. Vamos ver para quem o Cristiano vai mandar aquele abraço. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Wender Silva. Hoje eu quero mandar um abraço forte, um abraço especial para LuizVilar2920. Para Meim1noTM. Para o XGAME3000. Para o Sansan3012. Para BrunalGames320. E também quero mandar o último abraço de hoje para o Fantasma321Games. É, nós estamos mandando abraço até para os fantasmas. Um abraço a todo o pessoal e até amanhã. Está aí o abraço do Cristiano para vocês. Se inscreva no canal, coloca o seu nome nos comentários e aí o Cristiano vai achar o seu nome e vai estar te mandando esse abraço todo especial. Então, eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.